Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que sejam bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, eu tô aqui na loja Hipnose da Rua do Hospício, tá? Essa loja é bem facinho aqui, próximo da Conda Boa Vista. Ó, tá com muita promoção, R$ 9,90, nessas canecas lindíssimas. Ó, tem essa vermelha, olha que linda. Tem branca, tem rosa, azul, laranja, várias cores disponíveis e o precinho tá ótimo, né? Aqui, ó, tem outras promoções, certo? Eu vou arrudear pra mostrar pra vocês o valor. Eu sei que esses potinhos aqui estão de R$ 9,99, calma. Indo para a rua pra mostrar pra vocês, ó, R$ 9,99, esses aqui são quatro potes, tá? De tamanhos diversos, ó. Aí tem no vermelho, tem no azul, tem no rosa e tem no transparente também, hein? Gostei bastante desse preço, minha gente, R$ 9,90. E tem os quadradinhos também, tá? Caso vocês prefiram. Ó, quadradinhos, R$ 49,90. Esse vaso maior, de R$ 36 litros e o de 20 litros, R$ 34,90. Aqui tem outras promoções, outras coisas, ó. Deixa eu mostrar. R$ 5,99 essas saladeiras. Pra cá, balança digital, R$ 19,90. R$ 11,90 esse conjunto de utensílios em bambu, ó. Já vem com suporte. Prestar, ótimo. Kit com pote, R$ 14,90. Esse daqui, ó. Bem completo. Vem bastante coisa. E esses organizadores com tampa, minha gente, R$ 9,99. O tamanho é muito, muito bom. Olha, mais pra cá. Eu não sei dizer quantos litros que ele tem, mas eles são grandes, ó. Tá vendo, ó? Gostei bastante dessas promos. Deixa eu entrar, porque tem mais promoção aqui dentro. Esse conjunto de pote tá R$ 24,90, ó. Vem com 10 peças e tem várias cores disponíveis pra cá. Eles são a tampa bem reforçadinha, sabe? Maravilhoso, ó. O pratinho da Duralex, R$ 7,90. Bem barato. Conjunto xícara com pires, R$ 9,90. Olha. E os pratinhos também, a unidade, R$ 9,90, certo? Pratos fundos. E os pratinhos de sobremesa, R$ 7,90. Barato demais. Muito, muito baratinho, ó. R$ 1,99 copinho americano, ó. E tem também nessa cor. Copo de dose, R$ 3,99. E esse daqui tá R$ 3,00 também, ó. R$ 11,90 esse kitzinho aqui com 6 copos de vidro. Deixa eu ver quantos... 190 ml, tá? Cada unidade. Deixa eu ver pra cá. R$ 11,90 esse outro conjuntinho. São 6 unidades. Deixa eu ver se eu consigo ver pra vocês os ml. Não, essa caixa não tem, dizendo. Aqui, ó. Tem canecas por R$ 14,90. Essas outras canecas por R$ 9,90. Ó, várias cores disponíveis. Aqui também tem muita, muita coisa. R$ 13,00 essas garrafas. Ó, R$ 13,00. R$ 19,99 o porta-bolo, né? Rocambola, que é aquele mais fininho. R$ 19,90 o conjunto com 3 copos. Esse conjuntinho aqui, ó. Deixa eu ver quanto que tá. Que tá sem o preço aqui na prateleira. Ai, não achei, gente. Sei que o Bully, né? Tá por R$ 39,90. Várias cores disponíveis. R$ 14,90. A tacinha modelo diamante. R$ 10,00 essas tacinhas de 250 ml. Tem esse conjuntinho também, ó. Com 3 potes. Ah, não. São 3 copos. Eles tem um formato tão cheinho assim que eu achei que era potinho. Esse conjunto aqui com 3 potes tá de R$ 19,90. Ó, 3 potes pra mantimentos. Dá pra organizar bastante coisa. R$ 13,00, ó. Esse conjuntinho aqui de travessas de vidro. São 3 unidades. Olha. 3 unidades desse modelinho aqui. Não são muito grandes. Deixa eu vir aqui do outro lado. Vasos por R$ 10,00, ó. Esse modelinho aqui. Tem branco, tem rosinha, tem cinza. Essa linha aqui de balinha, ó. O preço é muito bom. Prato de vidro, 14 centímetros. Olha. 14 centímetros... Eita, 19 centímetros, R$ 14,90. Tá? Aí tem o potiche, ó. Deixa eu ver. Conjunto com 2 potes de R$ 14,90. E esse conjuntinho, R$ 14,90 também. R$ 39,90. Um litro e meio, tá? O Bonieri. É maravilhoso, ó, gente. R$ 168,90. Esse aparelho aqui, completo de jantar, tá? Disponível no verde, no azul e no rosa. R$ 19,90. O conjuntinho com 3 bolzinhos. Aqui também R$ 19,90, ó. Com 3 petisqueirinhas. Ou molheiras, né? Quitaças R$ 15,00. Copos R$ 15,00. Canecas de vidro R$ 15,00. Deixa eu ver quanto que tá. R$ 49,90, ó. Esse... Esse bom banquinho aqui. Que pode ser usado como banquinho ou como mesinha lateral. Ele é ótimo. Vários organizadores, ó. Tem os de acrílico e tem os de plástico também. Esse daqui estão de R$ 14,90. Ótimos pra organizar geladeira, ó. Eles não são muito altos. Pra botar leite, né? Embalagem do leite. Esse daqui já é um pouco mais largo. Tá de R$ 14,90 também. Que aí você pode escolher ou mais fininho ou mais largo, né? Amei. R$ 5,00. O preto, o branco. Desses organizadores assim, ó. Esse mais compridinho. Tem transparente, preto e branco também. R$ 5,00. Aqui embaixo esses por R$ 5,00. Muitos organizadores. Esse daqui, ó. Com divisória R$ 5,00 também. Esse daqui R$ 10,00 de acrílico. Esse daqui já tá R$ 13,00. Ótimo pra organizar talher. Essas coisas, minha gente. Incrível. Gavetinha, ó. R$ 20,00 com três gavetas. Essa daqui tá R$ 19,90. Que é ótimo pra maquiagem. Acessório. Remédios. Ó. Tem branca, tem lilás, tem cinza. Vários outros organizadores aqui pra baixo. Deixa eu ver quanto que tá. R$ 14,99. Aqui os porta-travesseiros, certo? Olha. A variedade de cor. Vários tons de verde. Tem capinhas de almofadas também por aqui, ó. Eu só não sei dizer o preço porque não tá aqui. Ah, R$ 10,00. Capinhas de almofada. Olha essa que fofato lá. E o bom é que é dupla face, ó. E tem essa preta e branca. Ai, que lindinha é essa? Gostei. E pô, azinho. Só tá suja, né? Mas eu gostei. Será que sai essa mancha aí? Deixa eu ver aqui mais. Ó. Tem colorida. Enfim, são várias, tá, gente? Tem que procurar bem direitinho, né? Pra você levar uma mais certinha, assim. Sem tá suja, sem tá, né? Ó. Suplá, R$ 9,99. De acrílico. Queima de estoque, ó. R$ 9,99. Aí tem joguinho americano por R$ 9,99. De vários modelos, olha. Disponíveis. Esse daqui também. Deixa eu vir aqui pra dar uma olhada. Olha, R$ 15,00, minha gente. R$ 15,90. Essas plaquinhas decorativas. R$ 13,00 as decorações. Ó. Pra cá também mais coisas. Esses potinhos que são ótimos pra fazer de porta-condimentos, né? R$ 5,00 os maiores, ó. Que são os melhores, né? Pra porta-condimentos que você consegue armazenar mais coisa. Aí aqui. Boleira. R$ 12,00 apenas. Muito barato. Não tem desculpa, né, gente? Ó. R$ 12,00 valendo muito. Plástico. Aí tem tampo pra micro-ondas. Por apenas R$ 5,00, né? Ótimo que a gente coloca o prato pra esquentar. Coloca isso daqui e não corre aquele risco de sujar o micro-ondas inteiro. R$ 2,99 o filtro de café preto, ó. Bem básico. Lembra que o filtro de café era bem caro, minha gente. E tem esse suporte aqui pra botijão, ai meu Deus. Pra botijão de gás. Não sei dizer quanto que tá, porque tá sem preço. Coisinhas aqui, ó, pra aniversário. Lixeiras R$ 14,90. R$ 7,50. Essas daqui estão de R$ 24,90. E são de... Deixa eu ver quantos litros. Eu acho que são 10 litros ou 12. Essa daqui, 7 litros, ó. R$ 19,90. De poar. Aí tem essas bem grandonas. Cestinho, ó. R$ 39,90. Esse daqui eu não sei dizer quanto que tá. Deixa eu arrodear pra... Pra ver o preço. Esses estão de R$ 29,90 também. Aí tem no preto e tem no cinza. Pra cá tem mais coisas, ó. Essas coisinhas pra servir. De cerâmica. R$ 9,90 porcelana. Esses daqui, ó. De R$ 4,90. Agora pra São João, minha gente. Pra colocar as coisinhas decorativas, né? Na mesa, ó. E é cerâmica, viu? R$ 4,90 apenas. R$ 6,90. O branquinho, que é maior. R$ 5,90 esse outro modelinho. R$ 14,90. R$ 14,90. R$ 14,90. R$ 4,90 esses aqui. Ó. Esse aqui é plástico. Tem preto, marrom, branco. Tem outros potinhos também disponíveis. Esse daqui de vidro tá por R$ 6,00. Olha. Top demais. E mais potes aqui, ó. Um juntinho com três potes por R$ 5,90. Potes organizadores pra mantimentos R$ 5,00. R$ 5,90. Valendo muito. Garrafas a partir de R$ 4,90. Baldes por R$ 12,90. 12 litros. Esses organizadores aqui, ó. R$ 9,90. Que na verdade são mais tipo pote mesmo, né? Ó. Pra armazenar feijão, arroz, essas coisas. Fica bem organizadinho na geladeira. R$ 14,90. Esse aqui também com tampa redondo. Tem cheirinho por R$ 9,99, ó. R$ 13,00, como eu falei, né? R$ 13,00. R$ 15,00. Esse daqui maiores estão de R$ 21,90. E esse de R$ 15,99. Como eu falei, tá? R$ 114,90 essa fruteirinha aqui com rodinhas. Tem coisas de maquiagem também, ó. Bastante coisa de maquiagem. R$ 6,90 esses outros potinhos. Os maiores, R$ 12,90. Os grandes, R$ 14,90. Os médios, R$ 14,90. E os grandes, R$ 24,90. Tá? Mas olha, minha gente, R$ 24,90 a maior. Quanto será que tá a menorzinha? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Pra dizer certinho pra vocês. Essas são menores. Gente, R$ 10,00, acreditam? Pelo amor de Deus. Tá muito barato. Olha isso. Ah, não. Pelo amor de Deus. Cabide Três Pinos. Que é... Cadê o cabide? Não tá aqui. Mudaram de lugar. Ah, tá. R$ 10,00 ia dizer. Pronto. Ia dizer. Amor, é... Bom dia. Sabe quanto tá? Essas daqui menores? R$ 19,90. R$ 19,90. Obrigada, viu? R$ 19,90. Essas duas aqui, ó, gente. As coisinhas de bambu, que são ótimas. R$ 15,00. Top. Muito top. Muito top. Muito top. Amei. R$ 14,90 pratinhos por aqui. E é isso, amores. Um beijão. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Potes herméticos. R$ 14,90. R$ 500,00. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixa... Não esquece de deixar meu like, tá bom?